Petrobras não é mais a maior pagadora de dividendos da Bolsa de Valores. Perdeu posto para a Grandene, uma empresa do setor do varejo, uma empresa de calçados. Será que Grandene tem bons indicadores? Será que faz jus assumir esse posto de maior pagadora de dividendos da Bolsa de Valores? Será que esses dividendos são consistentes? É o assunto desse vídeo, se você é novo por aqui. Muito prazer falar com você, meu nome é Tiago Montini, sou assessor de investimentos credenciado à corretora XP. Portanto, se você tem um patrimônio financeiro acima de R$100 mil, está com dificuldade na hora de investir, conte com a minha assessoria o seu patrimônio construído com o seu trabalho. Link na descrição, tem o meu contato ao clicar, será direcionado. No WhatsApp a gente bate um papo, você vai bater um papo com um profissional do mercado financeiro qualificado, sem custo nenhum para você, e assim você vai dar valor ao seu patrimônio construído. Tenho certeza que eu posso te trazer clareza, tá? Não deixe de me chamar. Muito bem, vamos para a tela do computador aqui e vamos ver o que vem acontecendo com a Petrobras e por que ela perdeu esse posto, né? E vamos ver se Grandene é uma boa empresa, se faz jus assumir esse posto. Vamos lá. Muito bem, site InfoMoney aberto e olha a manchete, pessoal. Petrobras perde posto de rainha dos dividendos. Veja novo o primeiro lugar e as 25 que mais pagaram o dividendo no semestre. Então, dois parágrafos aqui, a gente vai ver quem é a que mais pagou. E olha só, né? A Petrobras não é mais a maior pagadora de dividendos da Bolsa Brasileira, em ano marcado por distribuição de proventos em menor volume do que o ano passado. No primeiro semestre de 2023, empresas listadas distribuíam 117,9 bilhões aos acionistas, 6% abaixo dos 125,2 bilhões de 2022. Ou seja, esse ano não está tão bom, né? As empresas estão distribuindo menos dividendos, é porque elas estão tendo menos lucro. Daqui a pouco eu falo sobre isso, né? Segundo os dados da plataforma Meu Dividendo. Então, aqui abaixo, vem falando quem está liderando agora, né? Olha só, segundo levantamento do Trade Map, considerando as empresas que integram os índices Ibovespa, Small Cap, índice de dividendos, índice Brasil 100, o IBRX 100, né? A maior pagadora de dividendos do semestre foi a empresa de calçados Grandene. Olha o código dela aqui, vamos dar uma olhadinha nos indicadores dela, tá? Dona das marcas Ipanema, Melissa e Raider. A Grandene pagou 1 bilhão em dividendos em maio. Ou seja, muita coisa, galera. E aqui vem falando aqui das demais boas pagadoras de dividendos, né? Se você quiser dar uma olhadinha no site Infamoney. Beleza, galera? Mas vamos falar da Grandene. Será que é sustentável esses dividendos? Muito bem. Aqui no site, ó, Status Invest, nós vamos ver os indicadores dessa empresa, setor do varejo, né? E vem se descolando pra caramba das outras. O que está acontecendo? Olha só, nesse dia a empresa vem valorizando pra caramba só no dia de hoje. Vamos colocar aqui, ó, nos últimos 5 anos a gente vai ter uma noção do que vem acontecendo com a cota de Grandene. Olha só, várias oscilações. Eu costumo dizer que a cota segue o resultado da empresa, né? Então, olha só. Tira uma foto aí da cota. Olha como que a cota vem oscilando. Por que que acontece isso? É claro, cenário macroeconômico, momento de instabilidade, juros muito alto. Tudo vai influenciar nisso daqui, principalmente o resultado da companhia. Então, veja que no último mês, nos últimos 12 meses, a empresa vem subindo de forma considerável. Por que disso daqui? Vamos ver aqui a parte contábil, que é o seu resultado através de um gráfico. DRE, demonstração do resultado do exercício, né? Basicamente, o DRE é a demonstração ali da empresa do que ela teve de resultado nos últimos 12 meses, ou até mesmo de forma trimestral, né? O que ela entregou de resultado do seu balanço patrimonial destrinchado através de um gráfico. Muito bem, nesse gráfico é o seguinte. Em azul claro aqui, ó, são as suas receitas, o que entrou de dinheiro. Em azul escuro são os seus custos. Então, são as despesas ali, né? Então, receita menos os custos, acaba sobrando lucro, lucro líquido nesse risco laranjado. Então, o interessante é o que? A empresa sempre diminui os seus custos e aumentar a sua receita, porque assim o lucro líquido será maior. E o lucro líquido é depois de deduzir todos os custos, tá? Então, é o que a empresa irá reinvestir nela mesmo, irá distribuir em dividendos. Muito bem, é isso daqui. Então, vamos colocar de forma trimestral. E olha só o último resultado de Grenene, né? O primeiro trimestre de 2023. Foi um resultado até aquém. Não foi um resultado melhor do que o quarto trimestre de 2022. Mas foi um resultado muito interessante, né? O lucro líquido aqui, ó, de 123 milhões de reais. Pelo porte da empresa, uma empresa grande já, mas pelo porte da empresa, uma empresa do varejo, é uma lucratividade muito boa, sim. Veja que ela diminuiu os seus custos, manteve a receita lá em cima, diminuiu um pouquinho a receita, né? Mas conseguiu entregar um lucro bem favorável. Só que o recorde aqui, né, dos últimos anos, foi no último trimestre de 2022 e também no último trimestre de 2021. Então, assim, a empresa sempre no último trimestre parece que acaba entregando um resultado melhor. Olha só, o último trimestre de 2018, o resultado foi melhor. O último de 2019 foi melhor. Em 2020 foi melhor, ou seja, no primeiro trimestre, normalmente a empresa não consegue entregar um resultado tão favorável e mesmo assim entregou aqui. Mas veja que oscila muito os seus resultados, repercutindo na cota. É por isso que a sua cota também vem oscilando, né? Então, assim, quer dizer que a empresa vai conseguir manter esses dividendos? Depende, é muito incerto, tá? Agora, é um dividendo incrível, né? Olha só, dividend yield de 19,05%. É muito acima da média da Bolsa de Valores, que paga entre 3% e 4% de dividend yield. 19,05% realmente passou a Petrobras aqui. E vamos ver o histórico aqui de dividendos, né? Vamos ver aqui a média. Olha só a sua média. Uma média aqui de 6,76% nos últimos anos, né? Então, ou seja, oscila pra caramba na distribuição de dividendos. Nesse momento entregou um dividendo melhor, mas é muito incerto dizer que a empresa poderá continuar entregando bons resultados assim. Ela oscila muito. Por isso, meu amigo, não caia no conto do vigário. É importante que você entenda todo um contexto. Nunca você pode investir em uma empresa de acordo com um indicador, uma notícia. Não. Entenda todo o contexto, o cenário. Então, nós temos aqui os indicadores fundamentalistas. Inclusive, vou deixar uma playlist onde eu ensino todos esses camaradas aí em cima pra você aprender um a um. Beleza? E olha só, eu falo sempre aqui do PL, que significa preço sobre lucro. Tá 12,07. Quanto menor, melhor. Porque o PL mostra o quanto tempo que você levaria em anos pra reaver o seu capital investindo em lucro. Então, quanto menor, melhor. O bom é que não esteja no negativo, né? Porque se estiver no negativo, mostra que a empresa deu prejuízo nos últimos 12 meses. Então, o PL negativo é um problema. Mas tá 12,07. Não é um PL alto, tá? Mas passou de 10 aqui, já é um sinal amarelo. Beleza? Mas não é alto, não. De acordo com o que a empresa vem entregando em resultado. A gente tem um PVP, que é preço sobre o valor patrimonial, de 2,02. É um PVP um pouquinho alto. Tá sendo negociado praticamente duas vezes o seu valor de patrimônio. Então, ela tá um pouquinho cara, né? O mercado tá precificando ela um pouquinho a mais. Realmente, por ser uma empresa boa. Mas o que me chamou muita atenção aqui foi a sua dívida, né? Olha só. Dívida líquida sobre EBIT negativo. Significa o que isso daqui? Significa que a empresa tem mais dinheiro em caixa do que dívida. Então, ela não tem dívida praticamente nenhuma. Se ela quiser, a qualquer momento ela pode quitar com a sua dívida. Então, isso aqui é um ponto muito interessante. Principalmente por se tratar de uma varejista, né? Uma empresa do varejo. Nesse momento de taxa muito alta, elas sofrem. Essa aqui vem se descolando. É o que eu vou falar aqui no final do vídeo. A gente tem uma margem muito boa. Principalmente por ser uma empresa do varejo. Vou colocar aqui o histórico da sua margem. É claro, né? Vai oscilar pra caramba aqui. Mas tem aqui a média de 23,06%. Ou seja, do segmento, é uma das empresas que tem uma das maiores margens do segmento aqui de calçados. Varejistas da Bolsa, né? Então, realmente é uma empresa que se mostra muito saudável, né? Considerações finais sobre Grandene, né? Olha só. Eu acho que Grandene faz jus, sim, assumir esse primeiro lugar da Bolsa. Primeiro, pelo desafio que essa empresa vinha enfrentando com a taxa de juros muito alta. Ah, mas todas as empresas estão enfrentando. Sim, mas as varejistas, pessoal, acabam, por causa da concorrência, tendo que trabalhar com uma margem muito apertada. E muitas vezes dá até prejuízo. Muitas dessas empresas na Bolsa estão engatinhando, dando prejuízo. A gente vê Magazine Luiza dando prejuízo. Via Varejo dando prejuízo. Empresas engatinhando quanto a Grandene, que é do mesmo segmento, né? Claro que mais voltado para calçado. Mas é uma empresa que está se descolando e vem apresentando bons resultados ao longo do tempo. Então, o que chama atenção é o seguinte. Taxa de juros lá em cima. Essas empresas, essa empresa, está apresentando um resultado legal. Imagina quando a taxa de juros estiver baixa, né? Isso daqui é claro que é uma especulação. Não dá para saber o futuro, mas tudo indica que essa empresa irá performar ainda melhor. Agora, os seus resultados oscilam muito, né? Mas a gente vê ali uma previsibilidade. Vou ser para vocês que sempre, historicamente, né? O primeiro trimestre de todo ano, a empresa apresenta um resultado um pouquinho menor, mas depois vai crescendo ali os seus resultados, né? Então, vem acontecendo isso. A sua margem oscila muito também, mas sempre acima de 15. Costumo dizer que acima de 10 é o ideal. Então, a margem líquida está muito boa, principalmente para o segmento, né? Então, vejo uma empresa muito saudável e, no meu ver, faz jus sem assumir o lugar da Petrobras aí. E a Petrobras, é claro. A gente já sabia que não ia conseguir manter aqueles dividendos muito altos, né? Mas, no meu ver, também continua sendo uma excelente pagadora de dividendos. Vai continuar pagando dividendos. Mas, por causa da mudança da política, vai acabar tendo uma correção aí e não vai pagar altos, altíssimos dividendos nos próximos anos. É isso que tudo indica, né? Mas, é muito bom, Grandiana, aí sumir o primeiro lugar por ser uma empresa muito boa e consistente, mesmo com o cenário ruim. Olha só, eu tenho um presente para vocês. Se você não controla suas ações, fundos imobiliários, em uma planilha, link na descrição, tá? Tem a minha planilha pessoal, onde eu disponibilizava somente para os meus alunos e eu estou disponibilizando para você que é inscrito aqui no canal. Portanto, se inscreva, deixa o seu gostei e acesse a planilha aqui. Tem um tutorial ensinando a trabalhar com ela para você ter o controle dos seus ativos. Senão, você fica no escuro aí e não vai saber se você vai estar no positivo, no negativo. E essa planilha atualiza sozinho junto com o Google. Então, ó, está aqui abaixo. Assiste o tutorial. A planilha é sua, de graça para você, beleza? E se quiser ser meu aluno ou aluna também, link na descrição, tem o meu curso, meu treinamento, renda variável do zero. Basicamente, pega pelo braço, ensina a investir do zero em ações, fundos imobiliários, fundos de investimento, link na descrição, tá? Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima. Tamo junto. Tchau, tchau.